Armar os porra, 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 na bolteria. Eu quero ver, porra, vai a muita geração a multidão, eu quero ver, arrasta a terra e a alegria no salão. Vou pegar você, meu bem, balançar até caçar, vou vulgar no seu pecoce até o dia clarear. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu pai. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar, o fim da brincadeira eu quero ser o seu ombro e cochilar. Vou dançando, vou dizendo, vou sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe começando E nosso amor vai aumentando pra ter coisa mais melhor Todo tempo enquanto alguém pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto alguém pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual lá da Sul do Sul E nosso amor perde mais culpa do que essa que nos dão Todo tempo enquanto alguém pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto alguém pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual lá da Sul do Sul do Sul E nosso amor perde mais culpa do que essa que nos dão Todo tempo enquanto alguém pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto alguém pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só a gente vai voltar ao seu lugar Só a gente vai voltar ao seu lugar Bora diretinho Agora outra música da Altexina, o banhão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.